Bom Jarbas, eu quero muito te agradecer pelo carinho, pela confiança. Tô te chamando pra fazer um vídeo aqui de bate-pronto, a gente não combinou nada. Tá certo. E eu queria que você falasse pro meu futuro cliente qual foi a experiência que você teve com a nossa loucura de reconciliação. Então, é muito gratificante ver esse cara aqui. Ele realmente faz histórias e é isso aí. Eu não tenho nem muito o que falar, só parabenizá-lo e obrigado por tudo e Deus abençoe. A gente abriu uma janela, né? Abrimos uma janela. Não é? Você que achou que não ia rolar nada, tá vendo aí? Mas é assim mesmo, né? Tudo na vida é propósito de Deus. Não é? Eu sempre penso nisso e é a realidade. E o que eu disse pra você, eu só faço se eu acredito, lembra? Tá certo. É por isso que eu tô aqui. Agradeço. Por isso que deu certo. Obrigado. Valeu, gente. Abençoe, valeu.